Olá, o assunto nosso hoje é automação. Lembrando que na semana anterior, nós falamos sobre luminotécnica. E muito em razão disso, acabou surgindo um componente nessa história toda, que é a automação. Mas existe N tipos de automação e a gente precisa saber com qual delas trabalhar e aquela que é mais conveniente e mais prática. E nós temos hoje aqui conosco uma presença importante que desenvolveu um trabalho realmente magistral nessa área. Tudo bem, Márcio? Tudo bem, Dredo. Márcio, é o seguinte, eu gostaria que você pudesse nos ajudar explicando um pouco como é que surgiu a automação e o que ela representa hoje dentro de um ambiente como esse que nós estamos, que inclusive é um retrofit, uma casa que a gente recuperou, modernizou. E a automação da Controlar, que é da tua empresa, tem hoje um papel aqui importante. Márcio Andrés, a explicação começa na tua fala quando você diz que surgiu a luminotécnica. Certo. Que é essa maravilha que as casas à noite ficam até mais bonitas do que durante o dia. Isso com manobras de luzes, acesas, apagadas, dimerizadas. Então, houve um aumento significativo na complexidade da iluminação, sem falar em outras coisas como uma ocorrência maior de ar-condicionado, de cascatas, cortinas comandadas, em que surge a conveniência de simplificar, possibilitar, na verdade, o uso simples dessas maravilhas novas. A preocupação nossa é com a interface, a simplicidade de uso. Nós estamos num mundo, hoje, muito cheio de coisas para utilizar. Se as coisas não forem simples, como por exemplo, o WhatsApp, se tiver que depender de pegar manual, de ter grande esforço mental para usar, está fadado ao desuso. Certo. A Controlar pega a planta baixa dos projetos do Dreyson, e com essa planta baixa produz painéis, como depois possivelmente vocês vão mostrar, e fazendo botões na posição que corresponderia à posição da iluminação, ou de um motor, ou de uma cascata. Imaginem vocês, você está na sua suíte e vai dormir, e você bate o olho no painelzinho que tem lá na sua suíte da Controlar, e vê que tem algum LED aceso, ou seja, tem alguma coisa acesa na sua casa. Você não precisa levantar da cama, ou não precisa descer a escada, você simplesmente vai lá, toca, você pode apagar uma luz do quintal, desligar uma bomba, de uma maneira extremamente simplificada. Então, eu acho que essa é a grande contribuição que a tecnologia traz. Agradecemos a sua presença, muito obrigado. Muito obrigado. E nós encerramos então essa temporada com o Retrofit, e teremos oportunidade de ver muitas coisas em muitas outras obras e projetos novos. Tchau.